Conexão Campo e Cidade com a Alessandra Melo. Alessandra, boa tarde. Boa tarde, João. Tudo bem? Muito bem. O dólar que está oscilando muito. É mais influência lá fora, Alessandra? Tem as duas coisas, viu? Eu até citei na minha abertura aí, eleições presidenciais nos Estados Unidos e eleições municipais aqui no Brasil. Essas duas eleições, elas acabam virando um marco aí para que determinadas medidas que são necessárias para a recuperação da economia dos países, não avancem, né? Mesmo que haja uma discussão e que não se chegue a um acordo, o importante é que as pautas sejam discutidas. Porém, as eleições acabam influenciando no andamento dessas pautas aí, não só no Congresso americano, quanto por aqui. Hoje está daqueles dias que é assim, João. Você mostra aí um gráfico e é capaz de quando passar para mim o dólar já está no outro sentido. Vamos lá. Pela manhã, predominou queda para a moeda americana em relação ao real, certo? Mas perto do meio-dia já começou a ficar perto da estabilidade e depois começou a apresentar uma valorização do dólar em relação ao real. Ontem, a gente destacou aqui no Tempo Dinheiro que era um dia de alívio para o mercado. Porém, ao longo da tarde, algumas notícias mudaram a direção do mercado financeiro. O que aconteceu? O presidente americano Donald Trump disse ontem que o pacote amplo, aquele de estímulo à economia americana, não iria acontecer. Suspendeu as negociações. Por quê? Disse que só ia aprovar esse pacote depois das eleições presidenciais e se ele fosse eleito, certo? Só que depois veio a notícia também de que Donald Trump teria liberado uma espécie de mini pacote, que seriam 25 bilhões de dólares de suporte à economia e principalmente socorrendo as companhias aéreas. E aí, com isso, esse negativismo de ontem, do fim da tarde, se transformou em otimismo hoje pela manhã. Por isso, as bolsas americanas estão subindo hoje. Elas não mudaram ao longo da manhã, certo? Então, existe essa tendência mais otimista de enfraquecimento do dólar no mercado internacional e de valorização das bolsas. Agora, o Brasil. Por que o Brasil fica nesse sobe e desce aí? Em função da questão fiscal e dos boatos que a todo momento surgem a respeito de se haverá renda cidadã, de onde virão os dinheiros desse projeto de anselho e se a pauta vota na semana que vem ou não vota ou se fica só para depois das eleições municipais. O quadro negativo, essa alta do dólar, meio que se formou a partir de informações da imprensa, de que o governo estaria estudando prorrogar o auxílio emergencial no modelo que está hoje, até, quem sabe, junho de 2021. E aí, os operadores de mercado ficaram bastante preocupados com isso. Mas de onde vai vir o dinheiro? Não há dinheiro para isso e tal. E agora, há pouco, o ministro da Economia, Paulo Guedes, apareceu dizendo que não é nada disso. Negou qualquer possibilidade de que esse auxílio no modelo que está seja estendido, certo? Então, já acalmou um pouquinho o mercado e aí fica o dólar ali no zero a zero. É assim que a gente está vendo, que a gente vai ver, provavelmente, ao longo de toda a tarde de hoje, essa oscilação do dólar. Muito de olho no que acontece na política aqui no Brasil. Agora, uma coisa é certa. O mercado financeiro não gostou muito dessa sinalização de que, como as medidas para financiar o renda cidadão são impopulares, de que talvez essa discussão fique para depois das eleições municipais. E isso não foi visto com bons olhos por parte do mercado financeiro e, por isso, isso é, sim, um item aí que pode pressionar o dólar para se valorizar em relação ao real. Vamos ficar de olho e ver o que vai acontecer daqui para frente. Alessandra, você me ouve bem? Eu quero te fazer uma colocação. Sim. Bom, vamos deixar essa situação do renda cidadã, essa dúvida, renda Brasil, para o Renato, ele vai comentar, até porque está entrando na história também a prorrogação do orçamento de guerra. Porque nós temos o orçamento de guerra para combater a Covid agora e essa discussão está mudando de nome, mas, enfim, estão tentando encontrar um dinheiro para garantir a prorrogação do auxílio. Agora, o que te pergunto mesmo é que estão saindo cada dia mais pesquisas lá nos Estados Unidos, mostrando a vantagem do Joe Biden sobre o Trump. Pesquisa de ontem à noite, 14 pontos. Isso seguramente vai mexer com o mercado financeiro e a economia mundial, não é? Exatamente. O que eu vinha colocando é que, assim, não é algo que possa determinar de que o mercado vai ser uma catástrofe se for desenhada uma eleição do Partido Democrata lá nos Estados Unidos. Agora, existe uma leve tendência do mercado financeiro de se posicionar a favor sempre de uma candidatura do Partido Republicano. Por quê? Porque o Partido Republicano é mais austero em relação a gastos públicos e também é mais favorável à desoneração do setor produtivo. Então, isso sempre, toda vez que aparecem notícias indicando que o Trump estaria perdendo espaço, de que o Joe Biden estaria avançando, a tendência é um clima de maior nervosismo no mercado. Agora, você vê, João, hoje não é o que a gente está vendo. Apesar dessas pesquisas, só o fato de o Trump ter sinalizado com esse mini-papote e ter cedido um pouco nas posições que tinham sido mais firmes ontem, parece que já foi suficiente para as bolsas americanas estarem em alta e para o dólar perder um pouquinho de força em relação a outras moedas, que é a velha história da aversão ao risco. Quando o otimismo prevalece, os investidores não precisam ir para aquele seguro chamado dólar e começam a investir mais nas bolsas de valores.